O sorgo é da mesma família do milho. A planta é milenar e surgiu na África, mas vem ganhando espaço no Brasil, especialmente no Centro-Oeste. Isso faz aumentar o interesse das empresas de sementes pelo grão. E ela tem uma grande vantagem. Hoje, para um produtor que quer fugir de um problema de cigarrinha, um problema de estresse hídrico, a cultura vem se destacando por esses motivos. E ele vem se consolidando no mercado externo também. Hoje, a gente tem importadores de sorgo da cultura. E a gente tem um mercado interno também muito aquecido, principalmente o mercado de ração. O Brasil está entre os dez maiores produtores de sorgo do mundo. E a cultura vem ganhando espaço por aqui. É quando a janela de plantio do milho fica apertada que o sorgo se torna uma boa opção. E, além disso, o investimento para o plantio é um pouco menor, o que pode ser uma vantagem em tempo de insumos mais caros. Para um hectare, o custo da semente sai, em média, pela metade da do milho. Mas no preço é menos valorizado, valendo de 70% a 90% do valor da saca de milho. No Brasil Central, você encontra muitas áreas onde não existia o cultivo de safrinha há anos anteriores. Com o advento da cultura da soja de ciclo mais curto, aí você acaba tendo a alternativa de plantio de sorgo, de fazer a segunda safra, na verdade. As marcas vêm investindo para melhorar as características, como nessa que tem baixo potencial de reprodução de nematóides, e essa que já permite aplicar pós-emergente para o melhor controle das daninhas. Ele precisa entender que o sorgo é uma cultura, assim como a soja e o milho, precisa de investimento. Então, baseado na quantidade que ele quer colher, ele precisa fazer a adubação e, principalmente, a dessecação antecipada, para que não aconteça competição com a soja que vem depois da cultura do sorgo. E o manejo de pragas? E o manejo de pragas, com certeza. Tanto para fungos, quanto para insetos. Nós temos, nos últimos quatro anos, o pulgão vem chamando muita atenção, mas com manejo eficiente, você não tem problema nenhum, você consegue manter a cultura limpa aí, para não ter redução de produtividade. Já se consegue híbridos de alta produtividade com quase 130 sacas por hectare. No país, o mais cultivado é o granífero, mas o forrageiro também tem sido opção para os criadores. O sorgo para silagem é um sorgo híbrido que nós trabalhamos, e ele é utilizado em agricultores e em pecuaristas, no caso de alto investimento, em que procura uma rentabilidade, tanto para leite quanto para corte, com alto potencial produtivo. O retorno econômico, o retorno financeiro que ele traz para quem trabalha com silagem é muito alto por causa do elevado nível de proteína e dos nutrientes que compõem a silagem desse produto. Agora, os especialistas dão dicas para quem fica em dúvida entre sorgo e milho. A condição de clima, qual é a data que vai ser implantada essa cultura, a questão do manejo, do investimento que ele está disposto a fazer, e também na região. Tem algumas regiões ainda no Brasil que têm uma dificuldade em comercializar o grão de sorgo. Está mudando, estão investindo, estão evoluindo. E a gente não tem transgenia no sorgo, né? Então, como é que se trabalha esse melhoramento para desenvolver também plantas mais bonitas, mais produtivas, menos suscetíveis a doenças, a pragas? Como que é feito esse trabalho especificamente nessa cultura? Infelizmente, biotecnologia não, mas melhoramento genético sim, que pode agregar em termos de produtividade, de sanidade, e de rentabilidade para o agricultor.